Olá, hoje eu resolvi gravar esse vídeo para me estar te mostrando o meu antes e seis meses após uso diário e contínuo do Hyaluronic Apps. Eu vi muitas informações aqui na internet que não são verdadeiras, que não condiz com a realidade de uso diário do Hyaluronic Apps, né? E resolvi realmente abrir o jogo. E de quebra aí, gente, eu vou estar te dando dois alertas de extrema importância que vão me impedir que você caia em golpes e perca dinheiro aí na internet. Então, se você quer saber se o Hyaluronic Apps realmente funciona, se você quer saber se o Hyaluronic Apps realmente é bom, fique comigo até o finalzinho desse vídeo. Gente, é tão sério, mas é tão sério que eu já quero começar esse vídeo fazendo aí pra você o meu primeiro alerta. Gente, o Hyaluronic Apps, esse produto aqui, né, que é um colágeno hidrolisado, gente, com tecnologia americana, com esse selinho aqui de original, né, produto original, né, que te oferece 90 dias de garantia de uso do produto. Isso mesmo, se você for lá no site oficial do Hyaluronic Apps, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo pra você, e é fixado no primeiro comentário, comprar o Hyaluronic Apps e em 90 dias você não ver resultados, em 90 dias você não gostar do produto, você pode voltar lá no site, pedir reembolso, que o produtor, ele reembolsa, te devolve o seu dinheiro. Tudo isso você só vai adquirir no site original do produtor, né, verdadeiro, o único que fabrica, né, o fabricante do Hyaluronic Apps. O Hyaluronic Apps, ele não é vendido em OLX, Mercado Livre, Shopee e nem em sites paralelos, tá, gente? Então, como eu falei pra vocês, pra vocês terem 90 dias aí de garantia, comprar o produto original, você vai estar ingerindo esse produto, é de extrema importância, né, um produto que está sendo vendido demais da conta, então, se é vendido, tem sempre uma galerinha aí do mal, né, tentando falsificar, enfim, né, pra você não perder dinheiro, levar o produto original e ainda ter 90 dias de garantia somente no site oficial, que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Galerinha, meu nome é Vanessa, eu tenho 44 anos de idade, e eu, nos últimos um ano, eu percebi que a minha pele tava ficando muito flaca, muito flácido, gente, eu tava começando a ter muitas marcas de expressão, bigode chinês, parece que o meu rosto tava até, meu rosto tava até deixando de, perdendo o formato, né, os meus seios, assim, muito flácido, aparecendo muita estria, meu tchauzinho não tava legal, né, assim, nas pernas, no bumbum, aparecendo muita celulite, eu tava percebendo que realmente eu estava murchando, gente, e aquilo tava me incomodando muito, porque eu sou uma mulher, né, extremamente vaidosa, que gosto de usar biquíni, que gosto de usar decote, né, enfim, né, e, é, pra acabar com os piquis de Goiás, viu, gente, eu tive um descontrole hormonal muito grande, né, por questões de estresse, enfim, e a minha pele encheu, meu rosto encheu de espinha, gente, muitas espinhas, né, muitas, muitas mesmo, sumia as espinhas e ficava aquelas manchas horrorosas, eu procurei um dermatologista aqui na minha cidade, aqui tem um maravilhoso, mas que só cobra particular, né, eu fui lá, paguei a consulta, ele me passou um monte, um monte de medicamento manipulado, usei, né, a princípio eu até tava resolvendo, mas depois que eu parei de usar, gente, voltava tudo de novo, eu percebi que o meu tratamento era muito além, eu precisava de um composto, né, que fosse 100% natural, que não ia, não tinha aquelas químicas, né, que não ia me causar nenhum efeito colateral pra estar devolvendo a quantidade de colágeno diária que o meu corpo estava perdendo. Eu fui pra internet, comecei a pesquisar, cheguei no site oficial do Hyaluronic Apps, né, e vi lá no site que tem vários depoimentos, né, de muitas mulheres que usaram, tem toda, tem toda a informação técnica do produto, né, toda a composição, né, como você deve usar, né, fiquei muito satisfeita, né, lá com os 90 dias, animadíssima, e resolvi comprar. Gente, chegou bem rápido na minha casa, né, em 10 dias já tinha chegado, né, o meu kit completo do Hyaluronic Apps, eu comecei a fazer o uso no mesmo dia, gente, o Hyaluronic Apps, ele vem com 60 cápsulas, tá, e você tem que estar ingerindo duas cápsulas por dia, duas cápsulas dessa aqui, ela não é branquinha, tá, ela é um cremezinho, você tem que estar ingerindo uma na parte da manhã e a outra na parte da tarde, eu já deixo ali em cima do meu criadinho pra me estar, não estar esquecendo, tá. O Hyaluronic Apps, gente, na verdade, ele vai estar devolvendo vitaminas pra sua pele, que a gente perde diariamente, ele vai estar, né, te devolvendo, né, o colágeno que você perde diariamente, né, então aqui tem todas as informações do produto, ó, colágeno hidrolisado, ácido ascobórquio, vitamina C, enfim, gente, né, substâncias que ajudam a você não ter bigode chinês, a você estar diminuindo as marcas de expressão, né, pra sua pele, ele tem um preenchimento lá de colágeno, gente, hidrolisado, né, que ele preenche entre a sua derme e a epiderme, né, não deixando você ficar murcha com aquela sensação, com aquela ruga horrorosa, com aquela pele, pele mesmo de maracujá. Esse aqui é o meu antes, né, seis meses, um ano, mais ou menos, antes do Hyaluronic Apps, olha só pra vocês verem, e esse aqui é o meu depois do Hyaluronic Apps, depois de seis meses de uso, olha só pra vocês verem a diferença, gente, a diferença de pele, olha só pra vocês verem. Gente, o meu segundo alerta aí pra vocês, né, é que o Hyaluronic Apps, gente, né, é pra você estar tendo todos os benefícios do produto, você tem que estar fazendo uso contínuo, diariamente, duas vezes por dia. Você não pode esquecer de tomar, tomar só uma vez por dia, tomar de dois em dois dias, que você não vai obter os resultados que você tanto almeja. O próprio produtor do Hyaluronic Apps, ele pede no mínimo três meses de uso pra você estar fazendo o seu tratamento e ter bons resultados com o Hyaluronic Apps. Então, eu vi aí na internet muita gente falando que com três dias já não tinha mais pé de valinha, que com uma semana já tava com aquela pele de seda, gente, isso não é verdade, tá? O Hyaluronic Apps é um tratamento de dentro pra fora, né, você levou, você levou aí 30, 40, 50 anos, né, pra perder colágeno e você não vai estar repondo tudo isso em dois dias, em uma semana, né, por isso que o produtor te pede aí três meses. Gente, eu estou adorando o Hyaluronic Apps, não paro de usar nunca mais na minha vida, tá? E sempre compro o meu Hyaluronic Apps no site oficial, nesse site aqui, né, que eu estou deixando pra vocês na descrição desse vídeo e é fixado no primeiro comentário, tá bom? Bye, galerinha!